Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta ao Real World aqui no canal do Waka Mais, um prazer ter vocês comigo, dessa vez nós vamos continuar nossa campanha, tem algumas coisas aqui que eu quero fazer, que eu quero mostrar pra vocês, então vem comigo porque teve algumas coisas que eu realmente já fiz, olha só. Galera, antes de mais nada, vou pedir aquele like, deixar aquele comentário aí, o que a gente deveria fazer na série, o que você gostaria de ver, o que a gente tá fazendo errado, vai ser bem legal, e além do mais, vou pedir também, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, tá? O que eu descobri aqui? Eu descobri... Pera, deixa eu ver isso aqui, tem uma cápsula aqui de escape, o que é isso? Deixa eu ver se esse cara aqui é decente, incapaz de fazer tudo, né? Velho, o cara é incapaz de fazer tudo. Ele é literalmente incapaz de fazer tudo. Como que o jogo conseguiu rolar esse cara? Olho esquerdo cortado fora, olho direito cortado fora. What the hell? E ele tá bem aqui. Bom, deixa esse cara aí, né? Enfim, galera, o que eu fiz aqui? Eu descobri isso aqui, preservação de alimentos, tá? 400 de pesquisa. A gente quer focar naquilo ali. Deixa eu acompanhar o Waka aqui um pouquinho. É, o Waka, ele tá cuidando da pesquisa ali. Deixa o Waka pesquisar, galera. A gente realmente precisa dessa preservação de comida aqui, porque o que eu tenho sentido é que a gente tá perdendo comida demais aqui, tá bom? Uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu me lembro que eu tenho, aqui na parte da produção, eu tenho isso aqui, ó. Meat drying rack. O problema é que precisa de aço e a gente não tem aço. A gente não tem aço, tá bom. Então, não tem, não tem, é a vida. Vamos dar uma segurada, né? Que pena. Tá, não tem a área aqui, ele já tem uns panos pra fazer. Aqui tem uns blocos pra fazer. Acho que o cadáver é o cara que tá plantando, não. Ele tá colhendo ali alguma coisa. Julião, o que você tá fazendo, cara, principalmente? Eu acho que o Julio meio que faz de tudo, né? Não, ele é responsável por mineração por caça, basicamente. Do contrário, ele fica carregando as coisas pra lá e pra cá. E se não tiver coisa pra carregar pra lá e pra cá, ele vai fazer stunning cutting. Basicamente é isso. Ok. Só que, por enquanto, a gente tem muita coisa pra carregar, né? Bom, deixa assim, do jeito que tá. Acho que tá bom. Passando o excavador, não. Deixa pra lá. Quem tá construindo a maior parte das coisas aqui agora é o cadáver, né? Deixa ele continuar construindo aí, pra mim tá ok. Essa parte aqui, galera, vai ser a nossa nova zona de produção, tá? Já que essa zona aqui, ela tá bem pequena, né? A gente vai começar a fazer tudo nessa zona aqui agora. Isso aqui são coisas de granito. Então, um projeto um pouco mais complicado de fazer. Pouca comida. Não tão pouco assim. Não tão pouco. A gente tem ração, tem outras coisas aqui. Dá pra fazer comida aí por muito tempo. Se o Daniel não parasse, parasse de enrolar, né, velho? O cara ali vem, faz quatro ração ali e já resolve falar com alguém. Resolve fazer qualquer coisa, né? Ok. Vamos acompanhar o Fábio aqui. Porque assim que ele acordar, eu quero que ele tente converter. Uh, primavera. Boa, boa, boa. Finalmente a gente vai plantar de novo. Finalmente, galera. Meu Deus, a gente tá precisando muito plantar. Muito, muito, muito. Mais do que plantar, nós estamos precisando voltar a... Deixa eu ver se esse cara aqui morreu. Ainda não. O cara é imortal, velho. O cara é imortal. Ele vai morrer de desnutrição, velho. Muito insano. Mas tá bom. Vamos acompanhar o Fábio aqui, então. Tá? Porque assim que ele acordar, a gente vai tentar converter os nossos hóspedes ali. Tá bom? Deixa só ele acordar. Comer alguma coisa. Provavelmente vai acordar. Vai comer alguma coisa. Beleza. Comer alguma coisa. O que você tá indo fazer agora? Esquartejar alguém. Não. Eu quero que você venha converter... Converte esse cara aqui. Se você tá escrito 52, 52. Velho do céu, você ainda não tá convertido, velho. Perfil. Homocarnismo infame, Prado de Buxeto. Tá. A gente tem como... Qual que é a nossa ideologia? É a nossa ideologia? Ideo-ideologia? É o nome da nossa ideologia? Sério isso? Velho, o pior é que é. O pior é que é. Ideo-ideologia. Esse cara aqui... Cara, se a gente quisesse escravizar esse cara... A gente já conseguiria. É o pior é que não, né? O pior é que não. Os caras aí são complicados. Preciso de colapso no Aka. O que foi, cara? Você não está se divertindo, Aka. Você precisa de divertir, cara. Vai divertir, vai. Tá bom. O humor dele tá voltando aqui. Então... Não acho que ele vai entrar em colapso, não. Vai descer de novo. Vai ficar nesse... Nesse ponto aqui, né? Então, ok. Já está quase terminando ali a alquimia. Terminar a alquimia é uma boa ideia. Deixa eu terminar a alquimia. Terminou a alquimia. Continuou pesquisando, velho. Tá. O que é que a alquimia libera pra gente? Hum... Não sei. Não falou. Não falou. Na verdade, produção, provavelmente. Cervejaria. Bancada simples. É, aqui realmente não mostra, né? Aqui não mostra. Normalmente a alquimia é só de ui pra alguma outra coisa. Eu preciso que alguém faça stunting cutting. O que é que o Fábio tá fazendo? O Fábio tá... Fazendo stunting cutting. Ok. Muito bom, menino. Deixa eu ver o... O Júlio. O Júlio tá caçando. Ok. O cadáver o que ele tá fazendo? O cadáver agora, ele... Na maior parte do tempo, ele está... Construindo, né? Exato. Mas tanto a agricultura dele quanto a agricultura do Fábio estão em um. Né? Prioridade máxima. Eles deveriam tá plantando, né? Por que que eles não tão plantando, cara? Tipo... Ninguém vai plantar nesses lugares. What the hell? Why? Cápsula de carga. Chegou aqui pra gente. Que é isso? Sopa com pão. Yes. Permite tudo aí. E alguém venha... Pode ser o Júlio. Vai transportar isso aqui o mais rápido possível. Deixa isso aqui no chão, não. Eu preciso fazer meu bunker desse lado, né? A gente já viu que a maior parte do ataque vai ser desse lado. Eu só tenho uma comida ali. Mas tá feio. Fúria... De quem? Ah, nosso amigo ali. Estão se batendo ali. Ok. Pronto. Resolvido, né? Deixa eu ver. Não tem nenhum risco aqui em ninguém. Então tá tranquilo. Isso aqui tá pronto, hein? Legal. A gente já pode começar a pensar num quarto de hóspedes ali. E esse lugar aqui também tá pronto. Beleza. Tá. Então... Pra pensar aqui num quarto de hóspedes... Eu vou colocar uma cama... Duas camas aqui. E... Alguns lugares pra dormir. Mais ou menos assim. Aqui na frente, eu quero colocar um... Pode ser uma mesa. Colocar ela nesse canto aqui. E vamos colocar uns bancos aqui ao redor. Beleza. E além disso, eu quero colocar alguma coisa de diversão aqui. Agora o que, né? Lazer. Pode ser jogo de tabuleiro? A gente pode ser um jogo de tabuleiro aqui dentro. Colocar... Nesse canto aqui por enquanto. Tá ótimo. É isso. Deixa que isso aqui seja construído eventualmente. Só que eu realmente gostaria que esses caras plantassem, velho. Não entendo. Deixa eu acompanhar o Fábio aqui de novo. Na hora que ele acordar, a gente vai tentar fazer ele plantar. Então, pessoal. Aqui ainda tá falando que é má temperatura sazonal. Tá vendo? As coisas de fato são sazonais aqui, ó. Primeiro de abril até maio. A gente tá em dois de abril. Então, sim. Já vai dar pra plantar daqui a pouco. Mas, por enquanto, a temperatura não tá ideal. Oito graus. Deixa eu ver. Ainda tá em uma temperatura sazonal. Tá vendo? Então, por isso que a gente não tá conseguindo plantar mesmo. Tá. Quantos graus? É isso aqui, velho. Deixa eu ver. Quantos graus eu preciso pra plantar isso aqui? Temperatura mínima de zero. É o game zoando, certo? Se a temperatura mínima é zero e aqui fora tá treze. Como assim má temperatura? Será que meu jogo bugou? E fora que, tipo... What? Parece que... What? Pronto. A estação de crescimento é agora. Vamos ver se a galera vai plantar. What? Vamos ver o que ele vai fazer. Nós estamos comendo pão ali até agora. Yep. Viu plantar, né? Resolveu esse diverso aí. Eu preciso de madeira, tá? Eu preciso muito de madeira. Cada vez que você tá fazendo, cara. Por favor, venha coletar essas coisas. E o Aka, venha. Daniel, venha. Julio, venha. Vamos ver isso aqui. Carrega essas coisas, vai. Preservação de alimentos terminada, boa. E agora a gente vai começar a pesquisar aço, né? Muito bom, galera. Muito bom. Por quê? Agora aqui em storage, o que nós temos aqui pra preservar a comida aqui? Food basket? Não. Oh, fuck. Mais uma invasão. Cara, essas invasões estão ficando bem grandes. Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Estão ficando cada vez maiores. E esses caras, eles estão cada vez mais perigosos também. Tipo, vamos aqui no perfil. Olha só, esse cara aqui tem 5 de corpo a corpo. 12 de corpo a corpo. O cara aqui não tem nada. Nada. E nada. Só que também em questão de itens, né? Pork. Uma coisinha ali. É. Complicada essa situação, né? Os caras estão vindo por embaixo. Deixa eu ver se eles já vão atacar. Aparentemente já vão. Yay. Vamos lá, galera. Vem aqui pra fora. Vamos ver se a gente consegue lidar com isso aqui. Complicada nossa situação, viu? Normalmente eu preciso fazer um bunker, tá? Talvez o que eu faço aqui pra... Fechar essa parte que vai ser mais complicada. Mas com certeza eu preciso de um front aqui. Tá. Quero aproveitar a distância que o Júlio tem. Boa. O Júlio corre. O Júlio corre. Coisa tá feia. Alt. Seria interessante que todos vocês atacassem esse cara. Ok. Alt. Waka. Alt. Alt. Tá feio a coisa. Deus do céu. A galera tá fugindo. Daniel resgata o Waka. Júlio resgata o cadáver. O cadáver é o nosso, né? Lembrando, ele é o nosso médico. Como que ele ficou, será? Saúde. Morte em algumas horas. Olho direito cortado fora. E aí? O Waka... Morte em 18 horas. Deus do céu. Tá bom. Não. Quero... Mancela isso aqui. Faz isso aqui. Ok? Mancela. Faz isso aqui. Pronto. É isso. Eu tenho que começar a me proteger de uma maneira melhor aqui, galera. Não tá legal não, viu? Tá. Cadáver, eu... Você não pode andar, velho. Ah, eu vou precisar de alguém. Que alguém trate você. E esse alguém vai ser o Fábio. Velho, vem tratar o cadáver. O mais rápido possível. Waka, por favor, não morra. 16 horas. Oh, God. Nossa Senhora. Tratamento mais lento do universo. Deus do céu. Fábio do céu. Moço velho do céu. Morte em 21 horas. Morte em 13 horas. Fábio! Vamos vendo? Ah, não. Péssima ideia. Trata o Waka, pelo amor de Deus. Vamos ficar de olho aqui. Ah, esse cara aqui tá bem. Cadáver tá fora de... De... Risco agora também. Ok? E aí? 23 horas. Tá bom. Começou a aumentar. Na verdade, baixa, né? Mas o Fábio tá fazendo o impossível aqui, né? O que tá rolando? Se escondendo no quarto. Ô, Fábio. Come on, mano. Ô, você não tratou o Waka aqui, vô. Pelo amor de Deus. O cara se escondeu, velho. E tem você, ainda que não tá bem, né? Morte em 18 horas. E aí? Julião também não tá dos melhores. Só que o Júlio, ele realmente não consegue, né? Eu nem consigo habilitar aqui pra ele fazer. Ótima hora, né? De quebrar psicologicamente aqui falando, né? Faltou o cara se alimentar, né, galera? Deveria ter prestado atenção. Ah, eu vou perder o Daniel por causa disso, velho. Eu vou perder o Daniel por causa disso. Acredito nisso. Tá, o Waka, ele acordou. Deixa eu ver uma coisa. Tipo, eu consigo fazer alguma coisa com ele, entendeu? Waka, velho. Salva o cara aqui, por favor. Se não, ele vai morrer. Nossa, esse ataque foi brutal agora. Quinze horas. Ela tá desnutrido também. Fome. Pronto. O que você tá indo fazer? Consumindo soco. Beleza. Beleza, beleza. Galera levantou. Todo mundo tem que consumir alguma coisa. O cadáver, ele não consegue levantar. E ele tá com fome. Fúria do Waka. Não, velho. Não, velho. Não. Fúria, não, velho. Fúria, não. Fúria, não. Fora dessa. Não, velho. Fora dessa é ruim. Fora dessa é ruim demais, velho. Véi, do céu. Você tá vindo comer, velho. Ia dar tempo. Agora eles vão trocar porrada aí até... Sabe, sei lá quando. O Daniel atordoado. E assim vai, né? Coisas boas acontecendo, velho. Tudo sob controle. Por exemplo, o Júlio César aqui, ó. Observando as estrelas enquanto isso. Júlio César, pelo amor de Deus, velho. Vem alimentar o cara. Não consegue? Ele não consegue. Tá, peraí. Fábio, eu realmente preciso que você venha alimentar o cadáver, velho. E resgatar o arca, porque... Véi, do céu. O que é o céu? Ok. Fábio, por favor, resgata o arca, cara. E, se possível, alimenta ele. E, se possível, abastece isso aqui, só pra galera não ficar com frio, ok? Muita gente ficando com frio. Tem aqui, pronto. Ok. Pode ir embora. Uff! Deus do céu. De fome, o cara não vai morrer agora, né? É, de fome, ninguém tá morrendo. O Julião tá ali e tal, levantou, foi comer alguma coisa. Tampão, né? Eclipse, why not? Ai, Ringworld maldito, filho da mãe. O cadáver resolveu fazer o que tem que fazer ali. Grupo de viajante tá passando por perto, beleza. Vou passar, com vontade. Casa é nossa. Véi, de novo, velho. Ah, Deus. Daniel, o que você tá fazendo? Você quebrou psicologicamente também? É. Tá, ahn... A porrada no cara aí. Mãe, Fábio. Ele derrubou o cara. Mãe, Fábio. Mãe, Fábio. Véi, do céu. Resgata o Julio, vai. Depois você come. Meu Deus do céu, galera. Só coisas boas acontecendo aqui, né? Todo mundo. O outro vagando ali fora, com fome, passando frio. Nossa, plantação. Ninguém tá plantando. O animal passando fome. A coisa tá boa. Ele tá indo bem. Jogatina normal de ringword aqui. Ai, ai. Deixa eu ver uma coisa. Pegou a arma medicinal. Foi levar. Pelo menos tem comida aqui, galera. Acorou o Julião lá, né? Julião da massa. Julião, você não morre não, velho. Pelo amor de Deus. O Aka, como é que você tá? Tá indo, né? Eventualmente esses caras aí vão melhorar, eu espero. Dá ver se possível, traga comida pra esses caras, velho. O que você tá indo fazer? Não. Eu quero que você alimente o Aka. Mas não tem sopa, velho. Se não tivesse sopa aqui, a gente tava ferrado. E agora alimente o Julio. O que? O Julio não tá com fome? Por que eu não consigo? Por que? Coisa? É bom, né? Não dá, não dá. Eu vou abater esse Gostini. Eu vou parar de ficar andando pra lá pra cá. Pera, o Julio perdeu o arco dele, perdeu. Pior que perdeu. Atura, meu amigo aí. Ok. Vamos pro cara não morrer, né? Esse cara aqui tá um pouco com fome, eu diria. Galera do céu, meu Deus. Esse episódio foi muito caótico. Na hora que eu pensei que a gente ia conseguir estabilizar minimamente a colônia, né? O real world veio e falou, nope. Nope, nope. Tá, então voltando. O que eu tava querendo olhar, né? Era no storage? Não, era na produção, na real. O que a gente tem aqui de novo? Deixa eu ver. Calde pesquisa, suporte de feno. Que isso? Coisa de madeira para secar o feno no sol para preservação e uso prolongado. Ok. Então, bora fazer esses suportes aqui, né? Talvez eu possa fazer até aqui em cima. O que fica legal aqui. Vamos colocar dois aqui. Beleza. Um bode em auto-domestical. E aí, o que eu precisava agora? Primeira coisa, então, isso aí. Secador de carne. Vamos colocar uns aqui também. Bota um aqui e outro aqui. Legal. E por último... Por último, nada. Só isso. Fortifeno, secador de carne e é isso, né? Uma coisa que a gente aprendeu aqui. Velho, acabou de apodrecer. E aí? Tá. Deixa a galera se recuperar aí, né, galera? O que é o Fábio? O cara foi beber uma cerveja lá fora, velho. Ai, ai. Fábio do céu. E agora ele vai dar uma descansada, né? Tranquilo. De novo, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Deixa eu ver. Ah, sei lá. Ai, Donald. Quer saber? Hora de encerrar. Meu Deus do céu. Não sei se eu vou conseguir estabilizar essa colônia, galera. Mas vamos encerrar. No próximo episódio a gente continua. Vamos tentar estabilizar. Talvez seja o fim da série. I don't know. Talvez Roma não seja unificada pela gente, né? Na hora que a gente tava indo, galera. A gente tinha acabado de fazer a parte da galera visitar aqui, né? A gente começar a receber visita e tal. Essa invasão foi muito forte. Era muita gente. Eu realmente preciso começar a pensar em construir um bunker aqui de alguma forma. Realmente não sei. Fazer armaduras, talvez. Mas eu não tenho acesso a isso ainda. Ai, Donald. Mas por aí, tem a gente que se inscreve. Um abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.